E aí pessoal, beleza? Irmã Sulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã Sulogade. Jura que vai levar a sério. Jura que vai levar a sério. Essa é a verdade. Igual o beat do CDV do VDG. Pertendo é novidade. Quer falar do que irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado. Foi certeza você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado. Pode até mandar, o CH vai te espancar de mim. Eu sei que você não vai passar. Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round você não vai ser uma fraude e vai me superar, adulto. Eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espanco na rinha. Você vai perder, é de 2 a 0. Não vai ter terceiro, essa folhinha é minha. Aê, você vai perder para o CH. O cara que tá sempre preparado Com conhecimento na mente pesado Conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho dessa ideia do entulho Por que o cartucho de rima tá cheio? Uou! E o Dú responde! Vai sair da câmera. Eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha do seu suporte. Jogou na roda! Jogou na sua roda! Jogou na sua roda, CH. Não quero nem ser covarde. Fica muito com isso aí. Vocês estão vendo a batalha para a câmera? OU! 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 Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões Se você saiu em uma de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Esse aqui é o mesmo tema, Dutra Batalha? Dutra Batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisas sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflube As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou cincar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é kit na mit Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas é meca Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida, o meu morro é foda, sobe no gás Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada Mano, mas você arrumou briga, sempre, calmo, mano, e você arrumou briga Jay Aluc te matando, mano, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica fio, aí Acabo contigo na construção, 70 só que você não consegue, porque você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no palo sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da mão flow é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima Ó, 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 ó Aê, 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 mano, olha o sofope que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu? Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando Você lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado Cheia rabiscando, mas rio, mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que a sessota, a sessão tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Porque esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jayá tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce Jayá não tá swag Percebeu que você é quadrilha Pra falar que o Jayá não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas você tem quebra, meu mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jayá tá sempre subindo Tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu cogumelo era de vida? Não Vamos aqui fazendo desse jeito, man Pega esse pistole como vai Bicho vai batendo em monte o pato Te cantando como samurai Quando Educaparo percebeu agora, man Que você veio agora, mano, na lorota Jayá look e ele é tipo meco Cortou pro lado e pato de canhota Mano, eu vejo e pega essa levada Jayá look agora me matando Tá mostrando o rei improvisada Muita namorada, mano, percebeu como é Jayá look e ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada Ela tá mais esperada do que o final de Champions League Pena que você esqueceu Que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, eu tô só comporta como um samurai Mas eu não entendeu nada Me empresta sua katana Que eu tenho uma pedra pro meu porriki A sua espada tá amolada Não, ela não precisa, sua corte não é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo vazio, é só parte de verba Jayá look, acho que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cê tá passando vergonha Se ficar bem quesitinha, vai tomar papo Dudu Vai tomar papo Dudu Mano, eu te batendo agora, mano, em CMT's Na verdade, Lee é Jayá look e tá quebrando Porque é vindo do Planeta X Mano, sabe que essa caga tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou virar você Sem esse papo, mano, sabe que agora cê é uma função Cê vem do Planeta X, o hype já tá morto Sabe que o Dudu não fez palha uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual o pump Seu pequena culpa, mano, você é muito fraco Eles sempre se tão precisando de Carro da pampa, pra ver se passam tal quilos furados Ah, nada Mano, percebeu como é que eu faço Esse freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jayá look E vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde De matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott E você parque, um é só Astro Lorde Eu sou pra gente, vou falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou Morda, não sou ninguém Só preciso dizer, sou Dudu É merecer me derrubar no disco Mano, sabe que eu vou te falar E você é fé de referência A tua referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Mas todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala Astro Lorde, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Então... Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pijama de madeira Pijama de madeira Pijama de madeira Mano, acho que eu tudo Tenho que ser dominando Os beats de trevas, mano Isso não tem vacina O foda é que você fala que eu saio correndo Sério que quando é o ritmo Você virta pra lá cima Mano, isso é muito momento Cabe que nesse momento é que te falo talento Porque quando um dia Eu não tô expressando o sentimento Ele tá suando, a pessoa está vibrando Eu não sei o que será que eu vou fazer Vamos fazer a batalha Muito obrigado e cada um com o meu atenção E nós vamos votar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round E faz barulho Diferentemente quem acha que deu Jayalook O primeiro round faz barulho Jailook 1x0 E tudo que vai Volta Menos a mina que cê deu o vale Vacilão Volta a mão pra cima E caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ei, 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 ei Eu quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ei, 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 ei Ok, ok Bicha barulho Então eu digo eu de matar Eu sei, eu sei Jayalook você se estrapeçar Mas não, não é Yeah, yeah Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de flow Jayalook eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teca lata Jogo no meio do nada separado Até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina mano Porque eu finino aqui é bem direto A questão vai pro reto Pow, pow, pow Olha esse tiro mano E eu não me retiro Que os meninos tem cabelo Cateado desde cedo O pico é gréfico Mas a liga é lisa Tipo no deserto Mano Percebeu que é pow, pow, pow Na sua cara Você é muito trato Minha bitch é africana E ela veio do Saara Meu mano Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Yeah Veio do Saara Mesmo a CJR Deixar ela molhada Vamos lá, você sabe Mano, agora você perceber que não lhe explana É que, pois, moleque é livre Eu tô me dançando com a minha perna na minha cama Vê se você pega Sabe Dizem Marão Reale o que agora é de você O pico está ali, você é muito fraco Você que não sabe desenvolver Bitch, não Veio do Saara Você não inventa Mara, mano Isso é muito bem Sabe que o diálogo Que tá foda Porque tudo é o que pega Ela, deixa ela ser Parecendo que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela tá R10 Foi isso, na verdade Mano, agora é verdade Mano, agora é que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar Eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô me dançando com a minha perna na minha cama É a minha vida de bateria Mano, eu tô te matando na barba Nesse pinte trato toda fraca Ela se amarra numa ganho no neguinho Que faz tempo e ou no cara que tem dread Mas na verdade você é só instrumento dela Pela puta, falta uma neta e ela se amarra no Shugadere Eu tô me dançando com a minha perna Aparece a viagem E se vai da conta que você fosse para o espírito O santo ela não pega Mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mas não saber quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu, sou cadere, tá dando dinheiro J-A-Luke e ele dá prazer Eu soube como eu tô construindo Você não encaixa nessa base J-A que tá te dividindo Eu sou o J-A-Luke Eu tenho três beats É mulher pra todo lado Mas no final da noite Tá sozinho no seu quarto Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho, rapaziada Rimasulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou